É uma história que jamais será esquecida Que jamais será esquecida Todos acharam que o rei Copa havia saído do reino dos corumelos e dos corumelos E então veio seu ataque a naves piratas A naves piratas O rei Copa estava de volta com os melhores inimigos que já se vê Os filhos de Copa O rei Copa É uma história que jamais será esquecida Que jamais será esquecida Todos acharam que o rei Copa havia saído do reino dos corumelos e dos corumelos E então veio seu ataque a naves piratas A naves piratas O rei Copa estava de volta com os melhores inimigos que já se vê Os filhos de Copa Os filhos de seus superpoderes, Mario e Luigi Resgatam a princesa Don't Stone E derrotam o malvado rei Copa E-mény Mediógrafo E-mény 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 Majore